NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde Eu também, Dr. Rivaldo, estou aqui na condição de alguém que se interessa pelo tema, que produziu e produz sobre o tema academicamente, então eu não necessariamente estou exprimindo aqui a opinião da Agência Brasileira de Inteligência. Isso me dá liberdade para conversar com a plateia, com os ouvintes, presenciais ou não, de maneira mais aberta. E gostaria de mostrar alguns slides, e antes, para mim é importante estar contextualizando o que é que nós entendemos como segurança da saúde, o que é que nós entendemos como emergências QBRN, o que é isso. Muito do que eu vou dizer está discutido na minha dissertação de mestrado, que foi defendida no ano passado, que já se encontra publicamente disponível para que todos os interessados possam ler, mas é impressionante, Dr. Rivaldo, Dr. Paranaguá, como em apenas um ano após a publicação, como tantas ideias já mudam, e como a gente já pensa em atualizar diversos conceitos que foram colocados, conhecimento, e principalmente quando nós discutimos assuntos focados em políticas públicas, como a percepção de tudo é muito dinâmica. E tem um complementado que está na dissertação com alguns artigos, um deles foi publicado na Revista Brasileira de Inteligência, o último número, o número 12, que já aprofunda alguns temas tratados, modifica algumas visões, enfim. Então aqui pode ser que eu mencione algo que não esteja necessariamente corroborado com o que está na dissertação, mas entendam que é uma evolução da discussão. Para tratar do tema, eu proponho apresentar, sinteticamente, três processos que acontecem sob duas mudanças de paradigmas importantes. São processos que convergem para um ponto similar, que é a da integração da área de segurança, do censo, com a área de saúde pública. Essa necessária integração. É um processo complexo e que começa por observações que eu quero fazer com relação a esse processo específico da securitização da saúde pública. Securitização aqui entendida como segurança, não como seguro. Foi a palavra que eu encontrei para traduzir o securitization, usado internacionalmente. Mas quando nós falamos em segurança da saúde, ou quando eu falo em segurança da saúde, ou health security, eu quero me referir àquela área de convergência entre assuntos relacionados com saúde pública e assuntos relacionados com segurança nacional. O que interessa a esses dois campos estaria no âmbito da área de segurança da saúde. Isso aqui pode ser visto tanto num plano acadêmico, de como uma disciplina acadêmica, como também no âmbito de políticas públicas. Eu vou relativizar também essa ideia de segurança nacional, que passa por uma mudança de paradigma. E hoje nós preferimos falar na ideia de segurança humana. Isso vai ser discutido um pouco aqui. Mas essa ideia de segurança da saúde e health security, ela já é antiga. Relativamente antiga, no século XX. Na própria constituição da OMS, no preâmbulo da constituição da Organização Mundial de Saúde, já está lá. Que a saúde, ela é essencial para conseguir a paz e segurança. Então, essa relação entre saúde e segurança já está muito clara ali. Mas só mais recentemente, essa relação ganha uma dimensão estratégica maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, verifica-se uma aproximação gradual da segurança nacional com a saúde desde os anos 1990. Mais intensa, né? Por exemplo, é quando é criado um assessor para a saúde e segurança, no Conselho de Segurança Nacional. É quando é criado um assistente especial do presidente para a biodefesa, no Conselho de Segurança Interna. O Kenneth Bernard, um médico, ocupou esses dois cargos. E ele defende que é necessário ter uma integração mais visionária e menos paroquial entre a esfera de saúde e da segurança. Na prática, o que é que nós vemos? Em janeiro de 2000, por exemplo, por iniciativa dos próprios Estados Unidos, ocorreu uma primeira reunião no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre um assunto de saúde. Que foi a discussão da disseminação do HIV como ameaça à segurança global. Na época, 30% dos homens adultos da Suazilândia estavam contaminados com HIV. Mais recentemente, em 2014, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou a primeira missão da ONU especificamente para a área de saúde. A missão das Nações Unidas para a ação e urgência contra o ebola. Pensamos em missões de paz, com enfoque muito de policial ou militar. Mas, em 2014, houve a criação de uma primeira missão exclusiva para a área de saúde. E, no dia seguinte a essa criação, o Conselho de Segurança aprovou uma resolução em que diz que o vírus ebola na África é uma ameaça à paz e à segurança internacional. Então, essa tendência, e aqui eu não vou me alongar, eu poderia citar diversos exemplos entre esse gap de 2000 e 2014, tem demonstrado que essa interface entre as agendas de saúde e segurança, ela se amplia. Saúde não é mais visto como um tema de low politics. E passa a esfera da high politics, que antes era restrita a assuntos exclusivamente militares e econômicos. Isso traz alguns desafios. Eu antecipo alguns assuntos, mas um desses desafios é o surgimento de agendas, que eu chamo de menos multilaterais. Não deixam de ser multilaterais porque envolvem vários países, mas são agendas que acontecem fora do âmbito de organismos multilaterais ligados à Organização das Nações Unidas. Como o assunto se torna algo muito importante para a esfera política de diversos países, esses países, quando não conseguem emplacar essa agenda em fóruns, como a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, tentam emplacar com outros mecanismos de integração multilateral, paralelas a esses fóruns. Isso é criticado muito por alguns, por conta da menor legitimidade que pode ter, e elogiado por outros. Eu chamo de desafio de agendas, e um exemplo disso é a Global Security Agenda, que o Brasil é signatário, e foi signatário num processo, que eu diria, com baixa participação política do próprio Ministério da Saúde. Então, dentro de articulações internacionais, porque é uma agenda importante para o Ministério, para o governo dos Estados Unidos, por exemplo, e essas agendas, elas buscam ser impostas para outros países. Então, isso é um desafio que surge. E esse é o processo da securitização da saúde pública em linhas gerais. Esse processo acontece numa ótica de valorização do paradigma da saúde única, do One Health. Isso está muito claro. Em 2015, por exemplo, houve uma conferência global, a primeira, para redução de ameaças biológicas, uma organização conjunta entre a OIE, a Organização Internacional Mundial de Saúde Animal, e a OMS. E o documento final traz claramente uma recomendação para que os setores de saúde humana e animal e os setores de segurança trabalhem em nível nacional para discutir áreas de interesse mútuo. Aqui nós temos essa aproximação da área de saúde humana e sanidade animal. E nós vemos essa abordagem, essa convergência dessas duas saúdes, que devem ser vistas como únicas, porque elas se conectam, como uma abordagem estratégica para o Brasil. Mais especificamente para o Brasil do que para muitos países, e eu vou mostrar porquê. Essa ideia se baseia em fatos, por exemplo, das mais de 1.400 doenças infecciosas que afetam humanos, 60% são causadas por patógenos com múltiplos hospedeiros. Eu trouxe esse dado porque foi o que eu encontrei na literatura sobre a notificação, eventos de saúde notificados, até de 2006 a 2008, mas eu acredito que isso pode ser replicado hoje em dia, que de todos os eventos notificados, 30%, mais de 30% são zoonoses. O próximo 30% são zoonoses. Nas últimas três décadas, 75% das doenças infecciosas humanas emergentes são zoonoses. E 80% dos agentes biológicos classificados pelo CDC dos Estados Unidos como de maior risco para uso em bioterrorismo são agentes zoonóticos. Então não dá para dissociar essas duas saúdes. E uma das conclusões que eu coloco na minha dissertação, com base nisso, é que a abordagem de saúde única, essa abordagem do One Health, nas políticas públicas brasileiras atende aos nossos interesses estratégicos na medida em que valoriza o componente animal, vegetal e ambiental, além do humano, num país cujo meio ambiente e agropecuária são ativos sociais e econômicos de grande relevância estratégica. Então interessa ao Brasil fazer essa convergência das sanidades ou das saúdes. Eu chamo aqui de quadrimensional porque a ideia originária da saúde única ou do One Health é muito focada na convergência da saúde humana com o animal. Mas eu gostaria de valorizar o componente vegetal e o componente do meio ambiente. Por outro lado, isso acontece na esfera da saúde, por outro lado, olhando um pouco mais a esfera da segurança, defesa, inteligência, o que nós percebemos é um processo de transecuritização da inteligência de Estado. Eu chamo de transecuritização com a mesma ideia de segurança, não de seguro. Para se ter uma ideia, a missão da ABIN, da Inteligência de Estado no Brasil, é antecipar fatos e situações que possam impactar a segurança da sociedade e do Estado brasileiros, de modo a assessorar a presidência da República. Essa missão, como se vê, muito ampla, ela conversa com a ideia de que na consolidação das instituições democráticas, a comunidade de inteligência, ela se forma com a ampliação do interesse por diversas áreas estratégicas. porque são muitas as áreas estratégicas que impactam a segurança da sociedade e que merecem ser objeto de assessoramento em nível supraministerial. Isso está muito claro quando nós olhamos a política nacional de inteligência, a estratégia nacional de inteligência, são documentos recentes, 2016 e 2017, e na semana passada foi publicado Plano Nacional de Inteligência, que é decorrência desses dois primeiros documentos, quando são colocadas 11 ameaças consideradas prioritárias pela atividade de inteligência, e quando eu falo em atividade de inteligência, eu estou falando da comunidade de inteligência, que não é só a ABIN, o órgão central do sistema brasileiro de inteligência, mas envolve todos os órgãos que produzem inteligência, produzem informações processadas que interessam ao poder decisório. Mas três dessas 11 ameaças prioritárias dizem respeito ao tema que nós estamos conversando aqui. Atividades ilegais envolvendo bens de uso duplo, de uso dual, tecnologias sensíveis, e na área química, biológica, radiológica, nuclear, que são áreas que trabalham com tecnologias sensíveis, com bens de uso dual, que são aqueles que podem ser utilizados para fins pacíficos, mas também têm aplicações militares. A ameaça das armas de destruição em massa, que para nós, da ABIN, usando a terminologia da ONU, é sinônimo de armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, e aqui armas, para OPAC, por exemplo, Organização de Proibição de Armas Químicas, ou para Convenção de Proibição de Armas Biológicas, arma não é algo que é industrializado, que é weaponizado em uma indústria de defesa, não. Arma é, qualquer agente biológico que eu uso para fins não pacíficos, ele é considerado internacionalmente como uma arma, pode ser considerado. Então, arma, tratado de maneira mais lato senso. E a terceira ameaça é de ações contrárias ao Estado Democrático de Direito, que afetam o bem-estar e a saúde da população. Então, esse é um arcabouço que está na Política Nacional de Inteligência, que é melhor e usado e detalhado nos outros documentos. mas esse processo de modernização democrática da inteligência de Estado, que envolve essa transecuritização, a gente deixa de tratar exclusivamente de temas tradicionalmente ligados à esfera de segurança pública. Ela está associada à mudança de paradigma da segurança humana, da segurança nacional para a segurança humana, eu vou comentar. E eu acho que o principal aspecto, eu não tenho muito tempo para aprofundamento, mas é enfatizar essa competência transdisciplinar da inteligência. Os temas não tradicionalmente securitários passam a ter igual relevância aos temas securitários, a uma integração entre as áreas de segurança e as demais, se for um assunto estratégico. E por que esse assunto de emergências, QBRN, é algo que é importante e estratégico? Diversas fontes podem ilustrar essa resposta. No relatório, por exemplo, da Global Challenge Foundation, que é uma fundação vinculada à Universidade de Oxford, é sueca, na verdade, e tem vínculos com a Universidade de Oxford, é uma fundação com envolvimento de diversos países, foram avaliados 12 riscos que ameaçam a civilização humana. Isso é um relatório de 2015. Entre esses 12 riscos, guerra nuclear, pandemia global e biologia sintética, são três riscos de eventos QBRN que são descritos como de impacto potencial infinito, ou seja, que tem potencial de ameaçar a civilização humana. Três dos 12 riscos. Mais recentemente, em 2016, a mesma fundação, ela trata pandemia natural e biologia sintética como três das ameaças, são citadas entre as ameaças, com potencial de zimar mais do que 10% da população da Terra. E o próprio Fórum Econômico Mundial, que faz anualmente o relatório de riscos globais, traz o uso de armas de destruição em massa como o maior risco global em termos de impacto entre 20 riscos analisados. Nos três últimos anos desse relatório, o uso de armas de destruição em massa está entre os três maiores riscos globais em termos de impacto. Quando a gente fala de risco, e a inteligência trabalha muito com risco, nós falamos da relação entre impacto e probabilidade de um evento acontecer. Então, analisamos duas variáveis, impacto e probabilidade. Na vertente impacto, as emergências QBRN, elas são de extrema preocupação. Quando nós jogamos impacto e probabilidade juntos, como a probabilidade de acontecimento é menor, nós temos um risco que é ainda significativo. Isso, talvez o Rodrigo mencione, dentro da área de desastres, nós comentamos e falamos em desastres intensivos versus desastres extensivos. Aqui, nós estamos falando de um tema que é intensivo, ou seja, tem uma probabilidade de acontecimento, uma frequência de acontecimento baixa, mas com impacto é muito grande. Então, essa é a ideia do tema estratégico. E esse impacto potencial, trazendo para a área biológica, do que a gente prefere, como médio, quando lidar, a gente tem mais facilidade e gosto. Até porque no impacto de um evento nuclear, ele já é mais óbvio, digamos. Mas a área biológica tem capacidade, o impacto biológico tem capacidade de afetar com um grau igual ou maior do que um evento nuclear. E aí eu trouxe alguns exemplos. Basta lembrar que a primeira pandemia da peste, descrita na literatura, resultou na morte de 13% a 17% da população mundial na época. Mas a gente pode dizer assim, a peste, a arsina pestes, hoje em dia, pode ser relativamente facilmente tratada com antibióticos. Tá bom, então eu vou falar da varíola. A varíola, que foi erradicada em 1980, ela historicamente matou mais, estima-se que matou entre 300 e 500 milhões de pessoas no mundo. E para se ter uma comparação com as mortes causadas por conflitos de segurança, de problemas de defesa, guerras, conflitos internos, nos últimos cinco séculos, estima-se que 150 milhões de pessoas morreram, ou seja, talvez um terço do que a varíola matou. Morreram em decorrente de conflitos armados. Mas a varíola, ela é facilmente prevenida com vacina. Então isso não é mais uma ameaça. Óbvio que sim, não preciso detalhar muito por conta da falta de vacina que é causada, mas tudo bem, se a gente quiser trabalhar, assumir que é um organismo, uma doença que pode ser causada facilmente prevenida, vamos trabalhar então com a influência. Que a vacina ainda é muito restrita e que não temos antibióticos e tratamentos específicos, na maioria dos casos, para se dar. A pandemia mais mortal da história, o evento mais mortal do século XX, não foi a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial, foi a gripe espanhola, a grande influência, que em três anos matou cerca de 8 a 10% dos adultos em todo o mundo. O sequenciamento genético do vírus que causou a influência, a grande influência de 18, ele você tem, ele é disponível no PubMed. Você tem disponível no PubMed o sequenciamento. A parte da hematoglutinina, que está relacionada com a virulência do vírus, não está disponível publicamente. Mas não é difícil por questões de segurança, porque a partir do acesso que você tem, primeiro todo o vírus, toda a sequência, você pode sintetizá-lo com muito mais facilidade. E quer se evitar manipulações para ganho de função da genética, dos genes associados à virulência, para se evitar que, ou dificultar, que seja sintetizado um vírus ainda mais virulento a partir da matriz do vírus da pandemia de 1918. Mas quando nós falamos de emergências QBRN, ou agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, é necessário a gente fazer uma delimitação conceitual. Quando o Ministério da Saúde tem um plano de resposta à emergência de saúde pública causada por agentes QBRN, esse plano, o objetivo dele não foi aplicá-lo para o caso de uma emergência de saúde pública causada, por exemplo, pela Zika. Como de fato não foi aplicado. Quando o Ministério da Defesa, juntamente com o Ministério da Saúde e o Ministério da Integração Nacional fazem uma nota técnica nos grandes eventos para atuar em eventos QBRN e emergências QBRN, a ideia não é que esse plano, essa resposta seja desencadeada num caso de dengue ou febre amarela. Ou seja, nós não estamos falando de todos os eventos biológicos, ou todos os eventos químicos, ou todos os eventos radiológicos e nucleares. Nós estamos falando de eventos QBRN selecionados. Esse é um conceito que a BIM está tentando difundir entre os formadores de política e entre os ministérios, que é a ideia de que entre a gama enorme de agentes biológicos, químicos, radiológicos e nucleares, alguns merecem uma atenção especial. Porque a prevenção e a resposta exigem uma atuação interministerial. Um caso de febre amarela, ele pode ser tratado muito bem no âmbito da saúde. Mas um caso de aparecimento de uma febre hemorrágica altamente letal no Brasil, pode ser necessária a uma atuação interministerial. Então, no Brasil nós não temos uma lista de agentes, como em vários países tem, como nos Estados Unidos, que tem um programa focado nesses agentes selecionados, esse aqui é do site do programa, nós não temos uma lista de quais seriam esses agentes que merecem uma atenção especial de políticas públicas voltadas exclusivamente para eles na ideia de integração interministerial. Esse aqui é o Tier 1, que são dentro dos agentes listados aqueles que são de maior preocupação, têm uma política de segurança ainda maior do que os demais. ela é uma lista que traz agentes humanos, animais, vegetais, e alguns desses, essa lista tem uma convergência com a lista de agentes biológicos potencial de uso de bioterrorismo, que foi feita pelo CDC. Então, existe um esforço nosso para discutir, de aproximação com ministérios e com academia, para discutirmos uma lista brasileira, voltada para as especificidades do Brasil, dos laboratórios nacional, da realidade da atuação dos ministérios. Na área química, a mesma coisa. Vários governos têm listas que envolvem produtos químicos que são de preocupação da área de segurança. Porque acidentes rodoviários com produtos químicos nós temos diariamente. Mas quando que uma atuação interministerial vai ser necessária? Na área radiológica, a mesma coisa. Não são todas as fontes radiativas que exigem uma resposta e uma articulação interministerial para se fazer frente aos riscos que ela pode causar. O acidente com o Césio foi um acidente que é considerado um acidente radiológico de maior envergadura no mundo. Ela foi causada por uma fonte de categoria 2, muito perigosa. Mas as fontes não perigosas, elas não devem ser objeto de preocupação em nível estratégico. Estou falando aqui de articulação em nível estratégico sobre a ministerial. Então nós precisamos também fazer, selecionar, em relação às ameaças radiológicas, aquelas que representam, de fato, o maior risco. Então isso nós estamos lidando com a ideia de transecuritização da inteligência de Estado. E por último, o terceiro processo é o de transmilitarização da defesa QBRN. Antes, esse tema era tratado exclusivamente no âmbito da defesa. A preocupação, por exemplo, com o uso de agentes químicos de guerra, gás sarim, VX, nove choque, era uma preocupação militar. E com a ampliação das ameaças, essa preocupação se transmilitariza. E hoje, o que nós vemos é que, vou citar uma autora da Fiocruz, a Thelma Cardoso, que diz que a crescente dimensão da problemática das ameaças QBRN, articulou a vigência cada vez mais abrangente do termo biodefesa, que ela está falando especificamente de ameaça biológica, que é empregado no contexto das políticas mais amplas, e refere-se às estratégias arquitetadas para a efetiva prevenção, detecção, mitigação das consequências do uso de armas biológicas, abrangendo os campos da medicina veterinária e da agricultura. Essa articulação, ela se dá entre defesa e órgãos de saúde. A diretriz presidencial, por exemplo, nos Estados Unidos, 2004, que trata de resposta a eventos de segurança pública por agentes QBRN, coloca dois ministérios não militares como coordenadores da resposta. Se um evento for dentro dos Estados Unidos, o ministério responsável é o Department of Homeland Security, segurança interna. Se for fora dos Estados Unidos, a coordenação é o Departamento de Estado. Mas longe de diminuir a importância dos militares nas atribuições da defesa química, biológica, radiológica e nuclear, essa ideia da transmilitarização confere maior importância a todos os atores estatais, na medida em que valoriza as ações de defesa como sendo estratégicas. Porque confirmam essas ações como dependentes de uma resposta que precisa ser intersetorial. Ou, para usar a linguagem que os militares usam, precisa ser interagências. Isso está no documento da Estratégia Nacional de Defesa Brasileira, em que todas as instâncias do Estado são chamadas para contribuir para o incremento do nível de segurança nacional, com particular ênfase sobre, e tem várias ações, mas eu cito aqui as medidas de defesa contra pandemias, e as medidas de defesa química, bacteriológica e nuclear. está a cargo, e ele cita diversos ministérios que não são ministérios militares. Com exceção do Gabinete de Segurança Institucional, que é comandado por um general de três estrelas, mas que, por exemplo, em que a BIM, que é um órgão civil, está vinculado. Essa convergência desses três processos se dá na perspectiva da mudança de uma lógica de segurança nacional para a ideia de segurança humana. A ideia de segurança humana, Human Security, ela começou a ser tratada de maneira mais estruturada depois da cúpula do milênio, em que uma comissão independente foi criada pela ONU, coordenada pela Amartya Sen, e por uma japonesa, alta comissária de Nações Unidas para os Refugiados. A ideia desse conceito, que está muito bem descrito no relatório de 2003, chamado Human Security Now, é que a ação do Estado, ela não deve ser focada necessariamente na proteção do arcabouço estatal, desse ente abstrato que é o Estado, mas na proteção de pessoas, de comunidades. E aí a própria noção de Estado, ela é relativizada, porque muitas vezes os conflitos que ameaçam, ou as ameaças a essas comunidades, ou essas pessoas, sociedades, ela transcende os limites estatais. Traz noções de soberania independente, compartilhada, proteção de pessoas. Então, ela amplia o conceito de segurança nacional para abranger o conceito de proteção ao indivíduo. Essa agenda se fundamenta no fato de que a maior parte dos conflitos de hoje, eles não ocorrem mais entre os Estados. Eles ocorrem dentro dos Estados, muitas vezes. Aqui eu falo de conflitos, mas aqui conflito tem uma conotação de ameaças, de múltiplas ameaças. Eventos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares são ameaças. Então, esse é o quadro que eu trago para contextualizar a ideia da segurança, da saúde, da health security, e da importância estratégica dessa resposta a emergências químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Eu não vou me ater em questões teóricas e me permitam terminar citando um caso prático da necessidade de articulação para se fazer frente a uma ameaça na área QBRN. E eu trago para vocês um estudo de caso interessante que foram das ações empreendidas pela seita religiosa e apocalíptica japonesa, Aon Shirinkyo, que vocês todos devem conhecer. Aon Shirinkyo é verdade suprema em japonês, uma seita que era liderada por esse japonês, o Shoko Ashahara, e que perpetrou um dos ataques mais importantes como estudo de caso de segurança na área QBRN, que foi o ataque com gás sarim no metrô de Tóquio. Aqui é uma foto de algumas das vítimas do ataque. E eu queria comentar isso sobre a perspectiva da inteligência e dessa integração que eu comento aqui entre a área de saúde, a necessária integração da área de saúde com a área de segurança. Essa seita foi fundada em 1980 e ela organizou o maior programa não estatal de fabricação de armas de destruição em massa, tanto na área biológica, quanto química, como radiológica e nuclear. Eu acho que é um exemplo interessante porque nós muitas vezes pensamos a ameaça, e quando a gente fala de ameaça biológica se pensa muito em bioterrorismo, e se associa o terrorismo, o senso comum associa por uma série de vieses, de propaganda que interessam a alguns, o terrorismo a grupos islâmicos radicais. E isso é um problema. Na verdade, os islâmicos, os muçulmanos, eles são as maiores vítimas do terrorismo. O terrorismo que acontece na Europa e nos Estados Unidos, isso está aberto em relatórios, é muito comprovado. A maior parte dos eventos são causados por grupos supremacistas, neonazistas, e que têm como vítimas minorias, inclusive muçulmanos. Então, eu gosto do exemplo da ameaça causada pela seita, primeiro porque não é uma seita muçulmana, não é um grupo radical islâmico. Então, já para tirar esse viés. Segundo, porque é um grupo que não é internacional, ele atuou no Japão, as ações foram especificamente japonesas. é um grupo de motivação religiosa, apocalíptica, extremista. No Brasil, nós temos grupos com tendências extremistas, fora da causa necessariamente política. Há motivos para surgimentos de grupos radicais que possam pensar em realizar ataques desse tipo, contra, por exemplo, a agricultura nacional, ou contra o meio ambiente, ou contra. Isso são assuntos que vale a pena a gente estar refletindo. Então, nós estamos falando de um grupo terrorista ou extremista, de acordo com a definição que a gente diz, religioso, não jihadista. E ganhou notoriedade com o ataque de Gai Sarim, que levou a 12 mortes e 3.794 intoxicações, mas eles realizaram diversos ataques químicos e biológicos antes do ataque de Gai Sarim. O ataque de Gai Sarim foi o mais notório, porque teve o maior número de vítimas, mas vítimas, principalmente intoxicações, foi público no metrô de Tóquio, na hora do Rush, em 1995, mas antes eles já tinham realizado vários ataques com VX. Vocês devem se lembrar da recente morte do irmão do Kim Jong-un na Malásia, em que duas pessoas recrutadas colocaram VX, um precursor, uma arma química altamente letal, no rosto dele no aeroporto da Malásia, e ele morreu. Morreu. Antes, Aung Shri Kyo já fazia ataques para matar os seus inimigos, e muitas vezes membros da seita que se rebelavam contra a seita, usando o VX, uma táctica semelhante à usada lá pelos, pelos, provavelmente pelos norte-coreanos para atacar, matar o irmão do Kim Jong-un. eles realizaram também ataques com Fogênio, eles realizaram mortes com Cianurito, isso no início dos anos 90. E antes do ataque com Sarin no metrô de Tóquio, eles realizaram um ataque com Sarin em Matsumoto em 94, que é interessante. Olha só, olha a tecnologia usada. Eles fizeram um caminhão em que havia uma bomba de aerolização do gás Sarin, de dispersão do gás Sarin, controlada por um dispositivo de computador, os motoristas usavam roupas de proteção química e o objetivo do ataque foi matar alguns juízes que estavam julgando contra o grupo na época. E eles passaram com esse caminhão próximo da residência dos juízes, jogando Sarin no ar. Eu acho que muitos juízes brasileiros poderiam ser alvos de ataques extremistas para o soparágua aqui no Brasil. Mas essa tecnologia usou 30 litros de Sarin, na época esse Sarin não foi detectado, porque as pessoas começaram, 20 minutos depois do ataque, a passar muito mal, a ligar, a morrer, ligar para os serviços de emergência, e na época não foi detectado esse gás Sarin utilizado. foram 253 vítimas, 58 hospitalizadas, 8 mortes, como uma boa arma de destruição em massa afetou pessoas que não eram juízes, alguns juízes foram afetados, mas não morreram, e as mortes não eram os alvos. Esse é o símbolo da Onshinikyo. Eles tinham uma estrutura sofisticada, na base do Monte Fuji tinham um laboratório químico e de microbiologia muito bem equipados, e no auge da seita, 40 mil membros eram ligados a ela no mundo, e ela tinha uma receita de 300 milhões de dólares até a 1 bilhão de dólares. Fizeram, compraram áreas extensas na Austrália para tentar fazer mineração de urânio, e nessas áreas houve testes depois comprovados de armas químicas, ou seja, havia o envolvimento de outros países. Na verdade, a atuação deles foi em diversos continentes, eu chamo a atenção para uma ação que eles fizeram no Zaire, no antigo Zaire, em que eles enviaram freiras, pessoas com a história cobertura de freiras para tentar obter amostras de sangue contaminado com ebola. Por isso, nós nos preocupamos com essas epidemias que acontecem com vírus muito letais, entre outros motivos, porque já existe o precedente de grupos extremistas como a Onshirikyo fazer coleta de sangue para usar em atentados. Eles tentaram fazer exportação de bens sensíveis dos Estados Unidos, tentaram, como eu mencionei, fazer mineração de minério nuclear na Austrália, e toda essa atuação dos anos 80 e dos anos 90, ela aconteceu sem desconfiança do governo japonês. Houve uma falha de inteligência e de segurança muito grave no trabalho da seita. A seita era vista como a seita religiosa. Os ataques aconteciam sem serem detectados, não se verificava o vínculo dos ataques ou das mortes com a atuação desse grupo. Não se sabia que esse grupo tinha e desenvolvia armas químicas e biológicas em laboratórios relativamente sofisticados, com participação de cientistas, vários com PHD, que trabalhavam para a seita porque eram membros da seita. E aí, eu estou finalizando, mas eles realizaram sete ataques biológicos. Quatro ataques com antras. O problema é que eles estavam trabalhando com a cepa não patogênica, então todos os ataques falharam, mas eles colocaram caminhões com aerosol com o objetivo de atingir o Palácio Imperial, o Congresso, o aeroporto, a Embaixada dos Estados Unidos em Tóquio, soltando aerosóis com antras. Se a cepa fosse patogênica, o ataque teria sido devastador. Também colocaram dois dispersores de aerosóis com antras na sede do grupo em Tóquio. Realizaram três ataques com toxina botulínica, mas a produção da toxina não foi exitosa. Como o programa deles de arma de destruição biológica, de massa na área biológica não funcionou, não foi exitoso por diversos motivos que a gente pode analisar com profundidade em outro momento, eles partiram para as armas químicas e aí nas armas químicas foi mais exitoso. E eles conseguiram realizar vários ataques exitosos. Mas é um caso típico da falha de inteligência e segurança, da necessidade de integração, da falta de integração nesse caso, de evidências até mesmo epidemiológicas com atuação de trabalho policial. Aqueles casos que foram avisados de intoxicação naquele grupo e que não foi detectado o uso de gás sarim, se houvesse uma maior integração entre área de segurança e de saúde até que são dos casos, o desdobramento poderia ter sido diferente. Por isso que nós nos interessamos em casos epidemiológicos que possam ser causados por algum fato intencional. Mas em função da extrema centralização da seita, a prisão e condenação do líder Shoko Asshahara foi suficiente para a neutralização, apesar disso a seita existe hoje com outro nome, mudaram seus objetivos, mudaram seus propósitos, ela era até pouco tempo acompanhada pela inteligência japonesa com o nome de Seita Aleph, está lá para quem quiser conhecer. e todos os dez envolvidos com o ataque de gás sarim em Tóquio foram condenados à morte ou à prisão perpétua, cinco foram que levaram sacolas com o sarim que na temperatura ambiente ele fica na forma líquida e no metrô no horário de pico furou os sacos com canetas, esse líquido caiu no chão, volatilizou, porque houve um aumento da superfície de contato com o A, ele volatilizou e aí o ataque começou. Um dos atacantes, dos perpetradores se contaminou com o sarim, mas eles já estavam com antídotos, ele se deu a injeção de atropina, conseguiu sobreviver e tinham cinco carros motoristas esperando esses cinco perpetradores dos ataques para que eles se evadissem. Os dez, portanto, cinco motoristas e cinco efetivamente que levaram o sarim para o metrô estão hoje presos e condenados à morte ou à prisão perpétua. O Shoko Shahara, cujo nome real é Shizu Matsumoto, ou nome, digamos, de batismo, e outros doze seguidores entre os dez envolvidos aguardam execução por enforcamento. A última apelação se deu agora em janeiro, apesar de uma das duas filhas do Shoko Shahara tentar ainda que ele não seja executado, a qualquer momento a gente deve ter a notícia de que ele vai ser executado por enforcamento no Japão. Para terminar, eu coloco algumas conclusões que estão na minha dissertação e que vale a pena a gente mencionar aqui nessa perspectiva de discussão de respostas a emergências químicas e QBRN, que entre os eventos intencionais, porque nós temos eventos que podem ser não intencionais, intencionais ou naturais, entre aspas, essa divisão, na prática, ela não se dá, não é tão estanque, até porque é muito difícil falar em um evento exclusivamente natural, porque os fatores antropogênicos que causam os eventos tidos como naturais são muitos, mas não é objeto da discussão aqui. Entre os eventos intencionais para o agente de QBRN, os de maior probabilidade de ocorrência são os eventos químicos, dada a maior facilidade de síntese e uso, mas os de maior impacto potencial são os eventos biológicos e nucleares. Isso é importante para a gente poder direcionar recursos. no Brasil, a integração que aconteceu durante os grandes eventos nessa área, ela foi fundamental. Houve um aporte de recursos significativo para a compra de equipamentos, para a realização de simulações, exercícios, houve a confecção de uma nota técnica muito bem feita pelo Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Defesa, a BIM teve participação na confecção dessa nota, que era uma nota técnica que orientava a resposta caso houvesse um evento desse durante um grande evento. Surgiram vários planos de contingências, e aqui eu estou falando, por exemplo, aeroporto. Hoje em dia, vários aeroportos brasileiros, como, por exemplo, o principal aeroporto nacional, que é o aeroporto de Guarulhos, tem um plano específico de resposta para eventos QBRN, que surgiu a partir dessas integrações feitas e simulações realizadas durante os grandes eventos. mas os grandes eventos acabaram. E o que nós temos que ter preocupação é de manter esse legado. Na verdade, entre os desafios para os grandes eventos, nós precisamos ampliar e os equipamentos ampliar essa integração. E os equipamentos comprados precisam ter manutenção. E a percepção da área como sendo importante precisa se manter viva. Os desafios são grandes, porque na lógica dos grandes eventos, os locais em que poderia acontecer ou de maior risco, que eram os locais as vênues dos jogos, eles eram limitados. Porque eram aqueles estádios, eram aqueles entornos, eram aqueles locais específicos. Não eram todas as cidades brasileiras que recebiam jogos das Olimpíadas ou da Copa. Hoje, nós temos, pode acontecer um ataque com o gai sarim causado por um grupo extremista, por exemplo, no metrô de Salvador. Salvador já tem metrô? No metrô de Salvador já tem. No metrô de Salvador, que está funcionando. em Vitória, em Curitiba, em Florianópolis, em Recife. Em vários desses locais que eu citei, não houve uma capacitação voltada para isso, como houve em outros, porque não era um local que ia ser sede de jogos. Outra coisa, os primeiros respondedores, durante os grandes eventos, porque tinham mandato para tal, eram as Forças Armadas. ou bombeiros. Hoje em dia, as Forças Armadas não podem atuar em uma resposta a um evento desse, a não ser que haja um decreto de garantia de lei e ordem aprovado pelo Congresso Nacional. Imagine um ataque com o gai sarim no metrô de Salvador e você esperar que haja uma assinatura e uma votação do decreto de lei e ordem para que os militares atuem. Só que os militares não estão sediados lá com o batalhão de defesa química biológica e radiológica que está no Rio. Tem uma companhia aqui em Goiânia, tem um batalhão no Rio. Eles vão sair do Rio para atuar num ataque que está acontecendo? Então, a capacidade de resposta, ela se limita muito e a gente precisa estar rediscutindo esse mandato. Na verdade, fortalecendo outros atores, eu coloco aqui a ampliação de atores, para fazer frente a essa resposta, porque o foco da resposta militar é a proteção das organizações militares ou, em casos específicos de eventos bem delimitados, aqueles eventos, grandes eventos bem delimitados. Mas, numa atuação contínua e permanente no território nacional como o Brasil, nós precisamos fortalecer as nossas defesas civis, os nossos bombeiros, as nossas polícias e a atuação civil integrada. E aí, os militares têm um papel importante em treinamento, em orientação, etc. desses atores. Portanto, estamos precisando da atualização dos planos de resposta, simulações e exercícios, isso o Ministério da Saúde, acho que o Rodrigo deve enfatizar essa questão e está muito preocupado com isso e nós estamos em conjunto. Os órgãos de segurança, na sua tripla dimensão de polícia, forças armadas e inteligência, e os órgãos de saúde, na sua quadripla dimensão de sanidade humana, animal, vegetal e ambiental, eles não dialogam em nenhuma instância formal permanente para o planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas no Brasil, entre saúde e segurança. Estou falando aqui de fóruns permanentes e formais. A Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ligada ao Conselho do Governo, que é o âmbito que está previsto na Constituição, inclusive, para a discussão de políticas públicas interministeriais, ela é integrada pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério da Saúde, e deveria contar com a participação do Ministério da Agricultura e não conta. Provavelmente, na próxima reunião da Credenda, dia 6 de junho, o mapa já deve entrar. Então, isso é uma realidade que deve estar mudando recentemente. E, o grupo, enfim, outros grupos de trabalho que já existiram em âmbito interministerial poderiam ser criados. e isso tudo para finalizar dizendo que há muito a se tratar em termos de políticas públicas para essa integração acontecer. No âmbito acadêmico, é muito importante que os nossos estudantes, professores, pesquisadores na área de saúde pública passem a se interessar por temas da área de segurança para que nós tenhamos uma leitura desses temas cada vez mais que parta de pensadores da área de saúde, de saúde pública. E, para que nós troquemos percepções, informações e comecemos no âmbito não só acadêmico, mas efetivo de políticas públicas a pensar cada vez mais numa integração dessas duas áreas que são estratégicas e fundamentais. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.